E aí JZN? 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 Vem pra cama novinha, vem fazer neném Vem, vem pra cama novinha, vem fazer neném Vem, vem pra cama novinha, vem fazer neném Quase que eu erro, que eu erro outra vez Quase que eu erro, que eu erro outra vez Pensei que pisei na sorte quando eu vier a minha ex Pensei que pisei na sorte quando eu vier a minha ex Puta que pariu, tá tudo dando errado Puta que pariu, que maré de azar Tudo dando errado, que maré de azar Tudo dando errado Eu tento me livrar, mas é pedra do meu sapato Eu tento me livrar, mas é pedra do meu sapato Ai, caramba, me deixa a vontade Ai, caramba, me deixa a vontade Eu não quero mais você, quero mulher de verdade Vou comer geral, as piranha da cidade Vou comer geral, as piranha da cidade Vou comer geral, as piranha da cidade E ai ZZN E ai ZZN E ai ZZN E ai ZZN Vem, vem pra cama novinha, vem fazer neném Vem, vem pra cama novinha, vem fazer neném Quase que eu erro, que eu erro outra vez Quase que eu erro, que eu erro outra vez Pensei que pisei na sorte, quando eu vier a minha ex Pensei que pisei na sorte, quando eu vier a minha ex Puta que pariu, tá tudo dando errado Puta que pariu, que maré de azar Tudo dando errado Que maré de azar, tudo dando errado Eu tento me livrar, mas é pedra do meu sapato Eu tento me livrar, mas é pedra do meu sapato Ai, caramba, me deixa à vontade Ai, caramba, me deixa à vontade Eu não quero mais você, quero mulher de verdade Vou comer geral, as piranhas da cidade 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 Vou comer geral, as piranhas da cidade